Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando um pouco sobre aquilo que sempre é a misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. Quando em nossa vida descobrimos essa misericórdia do Senhor, nós temos a oportunidade de poder redescobrir ainda mais aquilo que é a própria essência de Deus. Nós acabamos de viver o Congresso Eucarístico Nacional em nossa Arquidiocese de Belém e esse Congresso Eucarístico que nos deu a oportunidade de poder relacionar Eucaristia e Misericórdia pelo próprio fato de podermos viver o Ano Eucarístico e o Congresso Eucarístico Nacional dentro do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. E nunca é demais em poder falar da misericórdia. Nós, por exemplo, no Congresso Eucarístico Nacional vivemos um momento de intensidade que foi justamente quando, no sábado, dia 20 de agosto passado, em todas as paróquias da nossa Arquidiocese de Belém, nós vivemos uma jornada de reconciliação onde tanto os bispos como os padres ficaram para poderem confessar o povo e Dom Alberto que instituiu para aquele dia que todas as portas de nossas paróquias se tornassem portas da misericórdia, portas das quais nós poderíamos lucrar as indulgências plenárias, como já foi colocado aqui para todos nós. O que significa passar pela porta da misericórdia, rezando nas intenções do Papa e depois daquilo que diz respeito também à nossa própria vida. E dessa forma, então, nós queremos poder colocar tudo isso agora como uma reflexão sempre relacionada à misericórdia, poder refletir com vocês aquilo que significa a própria misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. A misericórdia, portanto, é um dos temas de centralidade na vida na qual, então, nós vamos podendo perceber aquilo que é a essência de Deus. Os papas, então, na vida e no magistério, sempre de um século para cá foram nos dando a entender aquilo que é a misericórdia, a pregação da própria misericórdia de Deus. Essa misericórdia que no dia a dia da vida de cada um de nós não é somente um pensamento teológico, ou seja, algo relacionado àquilo que seja a misericórdia do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, que também tem a sua profundidade e a sua importância. Mas o que eu entendo também no dia a dia das pessoas, no próprio sacramento da reconciliação, quando nós temos oportunidade de poder falar e conversar com cada um, é justamente poder pensar que a misericórdia pode ser vivida no dia a dia de cada um de nós. O grande desafio da misericórdia é quando nós devemos colocar isso em prática, ou seja, é quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, sabemos que Ele nos perdoa, sabemos que Ele nos ama, mas como é que nós podemos viver esse amor e esse perdão em relação aos outros? Misericórdia, por exemplo, do Antigo Testamento, vem de um termo hebraico muito interessante, reset, ou seja, é aquele sentimento profundo que sai do coração, é até mesmo aquele próprio sentimento que nós temos quando vem realmente ali da profundidade do nosso coração e do nosso ser. É quando, por exemplo, nós vivemos alguma situação em nossa vida e que parece que o coração bate mais forte, parece que ele se sente quando se fala de dor, se sente quando se fala de algo realmente, quando se vive aquele momento ou aquele comportamento específico, mas sempre relacionado ao outro no que diz respeito realmente ao que se sente em relação ao outro. Mais ou menos é essa tradução do termo reset, do qual depois foi traduzida a palavra misericórdia no Antigo Testamento. é quando justamente esse sentimento que brota do coração, mediante aquilo que se vive numa falta ou numa ofensa, ou até mesmo na própria tristeza que se provoca em alguém, portanto a palavra hebraica é justamente essa que era usada. O profeta Oséas, por exemplo, usa muito essa expressão reset para poder dizer que em relação ao povo de Israel, quando Israel é infiel a Deus e Deus se pronuncia em favor daquele povo, ele usa essa palavra para poder dizer que das minhas entrânias eu sinto aquilo que de fato é a transgressão do meu povo. E então essa própria palavra vem profundamente daquilo que nós chamamos então de reset, traduzido com misericórdia. Então vocês percebem, meus irmãos e irmãs, que ao longo de toda a nossa vida, nós vamos entendendo o quanto que é necessário nós vivermos essa experiência e o sentimento da misericórdia. De um século para cá, os papas realmente vêm intensificando cada vez mais aquilo que diz respeito a esse discurso. Por quê? Por exemplo, vivemos um tempo no processo histórico de toda a nossa sociedade do mundo, a época do iluminismo, quando muitas vezes se dava ênfase à razão e a própria razão, portanto, anulava aquilo que é a fé. Ou seja, nenhuma instituição, ela poderia então ser edificada, ou nenhuma instituição poderia ter credibilidade, se de fato ela não vivesse fundamentada e baseada na razão. Então significa dizer que o próprio discurso da igreja, que é profundamente de fé, profundamente de misericórdia, então já ia por água abaixo. E por isso então, é que nesse caso, se vem intensificando, desde o iluminismo, mas também no próprio período já das duas grandes guerras que o mundo vive, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os sistemas políticos que cada vez mais intensificavam aquilo que era o massacre da própria dignidade da pessoa humana. E a igreja, mais do que nunca então, ela era convidada a poder sempre dar esse discurso da misericórdia, dar esse discurso de que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo diante das infidelidades. Vocês imaginem, uma humanidade toda fundamentada e toda baseada no amor de Deus e de qualquer forma vivendo. Tudo isso que é o resultado da maldade, o resultado da própria miséria, de um coração que realmente não se deixa preencher pela graça de Deus. E por isso então, o discurso da misericórdia era um discurso como que uma bandeira para poder dizer que Deus nunca abandona o seu povo, de que Deus está sempre junto e caminhando com o seu povo. Quando se entendeu o conceito de misericórdia, quando se entendeu o conceito de que a misericórdia é justamente essa capacidade do perdão que é baseado naquilo que Deus oferece na vida de cada um de nós, ou seja, capaz de poder passar por aquilo que poderia ser motivo realmente de castigo, porque o próprio Deus não castiga, então já nos oferece uma escola realmente daquilo que a igreja cada vez mais precisa evidenciar em sua vida para poder dizer às pessoas primeiramente que o perdão acontece a partir do momento que eu tenha a capacidade de me perdoar primeiramente. Vivendo o perdão, vivendo a graça de Deus em sua vida, tendo essa escola do perdão e da graça de Deus primeiramente na minha vida, eu sou então capaz de poder entender aquilo que é a miséria do outro, ou seja, aquilo que é o vazio do outro, aquilo que é o pecado e a infidelidade do outro. E dessa forma, vemos o profeta Azeia, vemos o Antigo Testamento em que Deus nos fala. É por isso então que esse ano da misericórdia, o Papa Francisco fez questão. E se vocês percebem, todos os discursos, quase todos, onde ele relaciona a palavra misericórdia com alguma coisa de concreto e fundamental na vida. E é por isso então, o nosso desejo de poder justamente refletir aqui para cada um de vocês, aquilo que significa realmente aquela capacidade de poder viver essa misericórdia no dia a dia da vida de cada um de nós, para que dessa forma então seja bem mais claro aquilo que é tanto o conceito teológico, tanto a doutrina que nós aprendemos, com aquilo que é a prática do nosso dia a dia. E dessa forma então, a misericórdia, ela é sempre pelos papas então pregada e de uma forma realmente intensa. O que os papas de um século para cá quiseram então anunciar sobre a misericórdia de Deus? Por que fazer esse discurso da misericórdia no magistério da igreja? Depois de termos vivido intensamente o Congresso Eucarístico Nacional, onde o Santo Padre esteve em comunhão conosco por meio da nomeação de um legado pontifício, Dom Cláudio Humis, nós percebemos então, nos discursos e nas homilias de Dom Cláudio, sempre fazendo referência ao Papa Francisco, aquilo, meus irmãos e irmãs, que de fato significa a misericórdia na vida concreta e sobretudo nessa grande escola que é a Eucaristia. Então os papas sempre têm essa preocupação de poder realmente ensinar para todos nós. E o que significa então pregar a misericórdia a partir daquilo que é o magistério papal? Então, pregar a misericórdia é anunciar o amor de Deus e a essência do Evangelho de modo particular adaptado à nossa época, como São João Paulo II gostava de sublinhar. Como antes fizeram os papas quando convidavam a contemplar o coração de Cristo ou encorajando os cristãos a colaborarem na instauração do reino de Deus. Então vejamos aqui, meus irmãos e irmãs, aquilo que diz respeito realmente à essência da pregação da misericórdia. Ou seja, anunciar o amor de Deus e a essência do Evangelho. Nunca devemos nos cansar de poder pregar e expressar aquilo que significa o amor de Deus na vida de cada um de nós. E isso se dá a partir do momento que nós temos essa relação intrínseca, essa relação profunda, essa relação existencial com Ele. Pregar o Evangelho, a essência do Evangelho que se dá justamente na Sua misericórdia, se dá justamente no Seu amor e na Sua graça. Portanto, essa pregação da misericórdia é mostrar a essência do Evangelho e mostrar sobretudo o amor de Deus expressado em tantos gestos concretos desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo, aquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo na vida de cada um de nós quando nós os entendemos e colocamos em prática de uma forma que isso nos deixa mais serenos e tranquilos até mesmo diante das dificuldades que nós vivemos e sobretudo nesse grande desafio de viver a misericórdia, de oferecer essa misericórdia que também pode ser sinônimo de perdão. E assim então, meus irmãos e irmãs, nessas reflexões que nós iremos fazer sobre a misericórdia do Senhor, nunca cansando-se de poder refletir sobre esse tema do jubileu extraordinário que nós estamos vivendo até o próximo mês de novembro, poder colocar em prática realmente aquilo que é a essência da pregação do próprio magistério da igreja, dos papas, do que diz respeito a essa misericórdia do Senhor. Misericórdia que significa esse sentimento profundo de poder entender a miséria, de entender o vazio existencial, aquilo que falta no outro e que podemos preencher com a experiência pessoal e profunda que nós fazemos com o Senhor. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo uma série de reflexões sobre o que significa a misericórdia do Senhor no dia a dia e de forma prática na vida de cada um de nós. A intenção dessas reflexões é fazer não só uma meditação teológica ou teórica daquilo que é misericórdia porque isso nós já tivemos oportunidade de poder fazê-lo mas sobretudo no dia a dia de nossas vidas poder realmente entender o que significa essa misericórdia do Senhor. Falávamos daquilo que é o magistério dos papas relacionado ao próprio discurso da misericórdia vivendo tanto os sistemas políticos que fizeram com que vivêssemos realmente na história momentos em que a própria dignidade humana foi ofuscada e onde não mais se vivia a esperança realmente de poder se entender o que significava o amor ou a reciprocidade ou a própria dignidade da vida humana mas nós entendemos ainda mais a insistência da igreja no que diz respeito ao próprio fato de que o Senhor nunca nos abandona e por isso então a intensidade do discurso sobre a misericórdia. Dessa forma agora nós iremos entender o que o Papa Francisco nos fala sobre alguns temas que envolvem a palavra misericórdia sempre a relação da palavra misericórdia com aquilo que são os vários discursos que ele nos oferece e então um dos discursos que o Papa Francisco por exemplo nos fala é quando no primeiro Ângelus já como Papa na Praça de São Pedro no ano de 2013 17 de março então ele já nos dava aquilo que era a sua intenção de poder falar sobre a misericórdia sobre o que significava a misericórdia quanto que esse pontificado realmente iria dar a entender sobre essa insistência da misericórdia do Senhor e o Papa Francisco fala comove-nos a atitude de Jesus não escutamos palavras de desprezo não escutamos palavras de condenação apenas palavras de amor de misericórdia que convidam a conversão vejam uma primeira reflexão essa que nós poderíamos fazer de uma forma concreta para poder relacionar a misericórdia com a vida prática do nosso dia a dia Papa Francisco já no primeiro Ângelus como Papa em 2013 ele falava justamente que as palavras de Jesus nunca são palavras de desprezo condenação mas palavras de amor e de misericórdia que convidam a conversão o que significa dizer isso meus irmãos e irmãs antes de tudo significa que ao repassar toda a vida de Jesus nos quatro evangelhos nós percebemos que todas as vezes em que Jesus se encontra com a miséria humana com o vazio humano com o pecado ele sempre encontra uma forma de poder fazer com que aquela pessoa possa entender o que foi que ela fez se arrepender desses pecados não voltar mais a fazê-lo a partir do momento em que ele próprio oferece o perná por isso que o Papa Francisco aqui ele constata nessa frase do primeiro Ângelus de que justamente aquilo que nós escutamos de Jesus não são palavras de desprezo palavras de condenação mas somente palavras de amor e se entende portanto que a misericórdia aqui está relacionada ao amor ao amor amor esse que nós sentimos de Deus por nós o amor que nós sentimos pelos outros e esse amor que é muito mais do que a morte esse amor que é muito mais do que simples sistemas ou estruturas de uma moral que muitas vezes não nos permite realmente de podermos ser livres e moral eu digo do ponto de vista dos conceitos que muitas vezes podem nos aprisionar e não nos tornar livres para ser aquilo que nós somos ou seja filhos de Deus é condenar os outros ou seja desprezar os outros e a partir daí então significa dizer que todas as vezes que Jesus se volta para as pessoas ele se volta sempre com um olhar de amor e olhar de misericórdia é aquilo que o Papa Francisco já nos oferece nesse primeiro Ângelos depois Papa Francisco vocês percebem que ele é muito sensível no que diz respeito realmente aquilo que são os comportamentos e atitudes concretas do nosso dia a dia da vida das pessoas ele na jornada mundial da juventude deste ano ele falava uma coisa interessante aos jovens na mensagem justamente para a jornada mundial da juventude 2016 como é difícil muitas vezes perdoar é no entanto o perdão o instrumento colocado em nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração deixar cair o rancor a raiva a violência e a vingança são condições necessárias para viver felizes meus irmãos e irmãs então vocês estão percebendo aqui as várias formas concretas que nós estamos encontrando para tentar explicar aquilo que significa a misericórdia do Senhor nessa situação concreta realmente onde a misericórdia é relacionada ao perdão a misericórdia é relacionada ao amor o próprio discurso dos papas relacionados à misericórdia e aqui então nessa segunda frase ondas nessa coletânea de frases do magistério do Papa Francisco falando sobre a misericórdia nós entendemos então aquilo que ele constata muitas vezes nos nossos relacionamentos humanos nós tivemos oportunidade de poder refletir sobre isso vocês devem se recordar ou seja é quando nesse relacionamento quando falávamos de vida comunitária quando falávamos de que realmente nós nos relacionamos ou se relacionar com o outro é um grande desafio é uma grande arte nós então entendemos que uma das coisas que nos fazem viver na comunidade é justamente a capacidade do perdão e ele então nessa jornada mundial da juventude 2016 com uma mensagem ele diz que o perdão é o instrumento colocado em nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração você de fato entrar em contato com a miséria humana você entrar em contato com aquilo que é a falta o pecado do outro aquilo que você pode preencher com o perdão é a expressão daquilo que o próprio Deus faz na vida de cada um de nós segundo o Papa Francisco isso significa dizer que ele coloca essa capacidade de poder perdoar em nossas mãos e usar a misericórdia para que justamente possamos alcançar a serenidade do coração como isso é importante realmente para a vida de cada um de nós e mais ainda significa então dizer que essa serenidade do coração a partir do momento em que se vive o perdão ele é alcançado quando se vive portanto aquilo que é a própria vida a própria o próprio relacionamento com Deus na nossa experiência profunda de oração e de vida de fé com Ele já na bula do Papa Francisco relacionada a misericórdia misericórdia e vultos ou seja o rosto da misericórdia ele escreve uma outra frase o perdão é uma força que ressuscita para uma vida nova e infunde a valentia para olhar o futuro com esperança o que o Papa quer nos dizer que o perdão portanto sempre relacionado a vida de misericórdia nos faz entender que é uma força que ressuscita para uma vida nova e nos infunde e nos infunde e nos infunde a valentia para olhar o futuro com esperança aqui já é uma perspectiva realmente do que diz respeito ao próprio sentimento que nós temos do perdão e da misericórdia para que se possa realmente olhar para o futuro olhar para a vida nova que é aquilo que muitas vezes nós precisamos no nosso dia a dia diante das várias questões que vivemos e que parecem que estagnou-se parece que realmente regrediu aquilo que tanto almejamos e tanto nós fazemos para que possamos progredir a relação do perdão portanto como uma vida nova na qual então nós ressuscitamos é algo que realmente nós podemos entender nessa frase e nesse discurso do Papa Francisco uma outra frase que o Papa nos fala sobre a misericórdia é justamente na mensagem para a quaresma de 2015 vocês estão percebendo nessa coletânea de reflexões sobre o perdão e misericórdia que o Papa Francisco nos oferece o quanto que de fato ele sempre relaciona o perdão com alguma coisa de concreto na vida de cada um de nós falávamos então da relação do perdão como serenidade do coração falávamos do perdão como uma forma pela qual nós alcançamos uma perspectiva de olhar para o futuro de uma forma nova com uma vida nova com um olhar novo e agora ele relaciona o perdão com aquilo que muitas vezes significa o sofrimento na vida de cada um de nós o sofrimento do outro constitui um apelo à conversão porque a necessidade do irmão recorda-me a fragilidade da minha vida a minha dependência de Deus e dos irmãos a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2015 vejam portanto agora a relação que o Papa faz entre o que é a nossa fragilidade humana com o sofrimento e o próprio perdão o sofrimento do outro constitui um apelo à conversão porque a necessidade do irmão recorda-me a fragilidade da minha vida a dependência de Deus e dos irmãos então significa dizer que quando eu experimento a fragilidade do outro significa antes de tudo olhar para minha própria fragilidade também é aquele relacionamento de reciprocidade onde antes de tudo eu me coloco no lugar do outro tivemos a oportunidade de poder falar sobre isso quando refletimos sobre a vida comunitária o que significa viver de uma forma comunitária e portanto essa fragilidade da vida do outro me permite de poder olhar a minha própria fragilidade e me dá e me apela e me chama para a conversão portanto significa dizer meus irmãos e irmãs o quanto que esse perdão é algo que realmente relacionado a misericórdia porque são sinônimos então significa dizer realmente essa insistência para que dessa forma nós possamos viver melhor a nossa própria vida viver melhor o dia a dia que muitas vezes realmente nos interpela e nos ajuda a compreender sempre mais aquilo que é nossa fragilidade aquilo que é nossa conversão aquilo que é nossa mudança constante aquilo que é capacidade de poder reatar aquilo que se perde muitas vezes diante de tantas coisas que nós podemos fazer a misericórdia então é a chave é o fundamento e a base para podermos viver de uma forma mais serena que o Senhor portanto nos ensine o que significa essa misericórdia profunda na vida de cada um de nós para que de fato nós possamos então vivê-la de uma forma concreta no nosso dia a dia o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto